Esse daqui, eu conheci ele, o Tico e o Pezão. Ó, e essa aqui é sua. Serão interno para a rua, meu irmão. Presente pra você. Já vai lá no banheiro, troca essa ou foi essa aqui. Parabéns, confinete aí, meu irmão. Pessoal, é um prazer pra gente ouvir isso, porque antes era a gente que vivia isso. E aí, enquanto vocês vão recuperando o mar, eu vou contar pra vocês como que eu conheci o mestre Finguim. Lá em 1997, eu entrei no grupo para o aluno com o professor Baiano. E aí, em meados de 98 e 99, o mestre Finguim, foi visitar a minha academia. E aí, o professor não apresentou ele. Ele viu com uma camisa, eita, uma calça, nada a ver, não tinha a mão, não tinha nada. Falei, quer saber a mesma coisa, eu vou pegar em cima, atrás, eu vou arrependar. E aí, eu tenho a mão do Finguim. Falei, vamos pro jogo. Falei, vamos pro jogo, vamos ver se esse cara é frio esse mesmo. E para a unha, acostumado com uma bola, jogo lento, tranquilo. Falei, vamos ver se esse cara é frio esse mesmo. Falei, vamos pro jogo. Falei, vamos pro jogo. Falei, vamos pro jogo. Falei, vamos pro jogo. Falei, no final, meu professor, a gente recebe. Falei, se é que eu tenho um bumbum, fala, que eu fiz, tá maluco, agora? Agora tá funcionando trabalho. Falei, meu professor, saiu do bumbum, foi embora, foi pra aula de computada. Falei, quando eu comecei, sei que ele acha que o Finguim, 99, 2000, até hoje eu falei que não é ruim. Agora eu quero agradecer, pessoal. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, ele é um salão de festas e eventos. Não é o João? Não é o João? Vem cá. Esse salão aqui é um salão de festas e eventos. Como festas e eventos, né, de sextas, tarde, domingo, nós fizemos uma parceria, e aí na semana, passa uma academia de capoeira, daí no final de semana, ele faz eventos, faz festa, faz parte, faz tudo que eu tenho direito aqui. Se você, nesse caso, faz um aniversário, um casamento, as cordas estão abertas, só ele dá em contato com a gente, dá em contato com o Léo, dá em contato comigo, as cordas estão abertas pra vocês, tá bom? Música 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 Música